Oi amigos, sejam bem-vindos ao meu canal, estamos de volta ao Tomb Raider 3 Remastered e estamos na fase Lost City Optimus. Bom, vamos subir aqui esta escadinha. E agora, vamos por este caminho. A ativarmos esta alavanca. Agora, vamos cair de costas. E vamos entrar aqui, que esta porta abriu. E vamos apanhar esta chave. Vamos descer tudo isto. E vamos colocar a chave aqui. Vamos entrar aqui, subir esta escada. Agora, vamos apanhar aqui. Vamos apanhar, não. Vamos ativar aqui esta alavanca. Ok. E agora, vamos descer aqui. Ativamos esta alavanca. Muito bem. Vamos voltar a subir aqui. E agora, vamos abrir esta grade. Ou porta, ou o que é que vocês queiram chamar. Ativando esta alavanca. E vamos agora virar aqui à esquerda. E vamos fazer um salto a correr para esta plataforma aqui. Agora, subimos pelo sítio mais alto. E vamos apanhar aquele item e aquele cristal. Basicamente, é uma arma. Basicamente, é uma arma. Pronto. Agora, vamos descer. Vamos girar à direita. Vamos entrar aqui. E vamos subir estas escadinhas. Que surgiram após estas duas alavancas que ativamos. Eu não sei basicamente qual é a ordem. Mas, aquilo que eu vos posso dizer é que basta clicarem no primeiro, no segundo e no último. Agora, o porquê. Não me perguntem. Porque, para além de eu estar a gravar assim, meio doente e constipado. O importante aqui é fazer o que é certo. Agora, vamos fazer um salto a correr para aqui, para esta zona onde está aquele cristal. Ok? Apanhamos o cristal. Equipamos as pistolas. E matamos aqui estes inimigos. Vamos ter que matar 20 inimigos só às pistolas. Eu sei que é um pouco... Um pouco... Chato e secante. Mas, vai ter que ser, meus amigos. Até porque nós estamos a fazer a face só das pistolas. E não queremos usar nenhum kit médico. Portanto, é isso que vamos ter que fazer. Dois já foram. Falta 18. E, se não me engano, são 20. Porque eles não são infinitos. Mas, são muitos. Vamos saltar aqui. Vou só ligar um flare para vocês verem que há aqui uma plataforma invisível. Vem ali. Pronto. Vamos fazer um salto a correr para lá. E agora, vamos matar aqui estas bichas todas. Quatro já foram. Falta 16. E aí vem mais outra. Faz um salto normal para aqui. Não há problema. Não há problema. Só para estarmos mais perto. Falta 13. Falta 12. Se eu estiver a contar certo. Eu só não arrisco ir lá para dentro. Porque elas vão me tirar muito de arma. E nós temos dois itens para apanhar lá dentro. E então não há necessidade. Podiam vir mais que um de uma vez, né? Para despachar. Esta fase é muito má. Muito chata. Com licença. Afinal, não são 20. Agora vamos fazer um salto a correr para esta plataforma aqui. Um salto a correr. Desculpem. Um salto normal. Uma vez que já todos morreram. E vamos fazer um salto a correr para aqui. Apanhamos então o segredo. O primeiro segredo. Pronto. Tudo apanhado. Vamos voltar para lá. Fazendo um salto normal. Agora vamos fazer um salto normal para aqui. Só ativar mais um fleque. É para vermos as coisas que devem ser. Agora um outro salto normal. E agora um salto a correr. Muito bem. Agora nós vamos descer aqui. De costas. Ok. Já não precisamos do flare. E vamos apanhar aqui esta vida. E seguimos. Viagem. Vamos só vir por aqui. Agora aqui meus amigos. Preparem-se para levar muito dano. E aí E aí E aí E aí E é isto minha gente, usem as vossas habilidades, os vossos recursos para conseguirem E agora vamos matar mais inimigos Temos que matar estas pessoas, senão eles vão andar sempre atrás de nós Ok Já não vem mais ninguém Vamos agora seguir por aqui Por este caminho aqui E vamos abrir esta alavanca Vamos chamar aqui um inimigo, até porque nós temos uma conquista para fazer aqui E é literalmente tratar estes 3 inimigos, as pessoas vão ser um ranadinho Você tem que estar sempre em cima desta plataforma, e estar sempre a saltar de um lado para aqui Já morreu Já morreu Alvamos 2 É literalmente esta conquista não foi feita para se fazer-nos um bom encontro Novos Acabem se este vídeo deve haver uma possibilidade para fazer uma chamada de bom encontro Deve ser muito mais difícil Continua sempre a saltar, ele há de se afastar Morreu Estamos mortos, vamos por aqui, e ativamos esta alavanca, e agora, vamos subir aqui, e vamos subir para aqui, vamos fazer um salto a correr, e agora, vamos por aqui, até aqui são estas e agora, vamos apanhar aqui estes items, e agora, vamos embora, assim, em segurança, para não fazermos bosta, vamos para aqui, para este lado, e vamos fazer um salto a correr para aqui, pronto, agora vamos saltar para aqui, esqueçam esta alavanca que está aqui a nossa frente, ok? É uma alavanca que tem tempo, e é para um segredo mais para a frente, agora vocês vão ativar esta alavanca aqui, e vão saltar a correr para aqui, e vão ativar esta alavanca. já vos explico porquê, agora vamos por aqui, vamos fazer um salto normal e fingimos que nos vamos agarrar, que é para a Lara cair na água, ela cai na água, sim, não se preocupem, parece que não, mas cai aqui. Sabe porquê que era importante nós ativarmos aquelas duas alavancas? para estas duas plataformas aqui, estarem para cima. Agora ativamos esta alavanca. Esta alavanca abriu aqui, esta plataforma aqui em cima, e é para lá onde nós vamos. fazer um salto normal e subir aqui, e vamos fazer um salto normal e subir para a plataforma. agora vamos puxar esta alavanca e saltamos de lado, que é para não perdermos dano ao cair. agora vamos saltar, normal e subir, aqui vamos fazer um salto a correr, e agora vamos subir. agora aqui tem uma situação, eu já vos explico, vamos só desativar aqui esta alavanca, para voltar onde estava, que é para esta plataforma aqui. estar para cima, ok? Pronto. E é para lá onde nós vamos. Vão pôr a Lara aqui à pontinha, e assim que estiver à pontinha, vão fazer um passo para trás, saltam ao normal e fingem que se vão agarrar. A Lara vai cair aqui em cima. Pronto. Agora vamos trepar isto. Pronto. Pronto. Com a sua licença. Pronto. Ao cair aqui, ativamos esta alavanca. e vamos saltar para esta plataforma aqui e agora aquilo que nós vamos fazer é pendurar-nos aqui não é nada para aquela plataforma é pendurar-nos aqui e voltamos para esta plataforma que está aqui à nossa frente caímos aqui e vamos fazer a mesma coisa que há bocado vamos fingir que nos vamos agarrar falar aqui na água e agora é só seguirmos caminho por esta passagem aqui antes de avançarmos que eu já me ia esquecendo vamos clicar nesta alavanca e vemos como ela estava eu já vos explico mais para a frente o porquê que é importante desta plataforma estar assim para cima agora aqui é super fácil é só apanharem aqui esta chave tem que ser rápido por causa dos insetos olha que maravilha vamos só matar aqui estes nós precisamos de subir as escadas em paz pronto eu sei que vem mais mas ainda demora vamos subir é uma longa escada e vamos cair aqui e vamos matar este filho da grandessíssima puta ativamos esta alavanca metemos a chave que apanhamos e está feito agora vamos fazer estas quatro salas vamos já entrar nesta aqui vamos saltar por aqui vem por este caminho na minha opinião a pior sala das quatro é a da água estamos na do ar se não me engano depois temos a da água do fogo e a da terra esta acho que é a do ar não é da terra mas enfim a da água é muito complicada é preciso ter muita paciência agora vamos subir aqui e para aqui e vamos pôr a Lara aqui nesta plataforma aqui e agora vamos pôr ela aqui em cima nós precisamos de abrir aqui uma alavanca aqui vamos fazer um salto a correr pronto e vamos subir aqui isto não é nenhum segredo ok não se preocupem mas é importante vir aqui porque temos aqui uma alavanca e um item também e esta alavanca vai fazer cair um bloco que vai ser preciso para apanharmos o nosso segundo segredo então vamos subir aqui voltar para trás e agora vamos simplesmente fazer a mesma coisa voltar para aqui vem aí um inseto tentar matá-lo ok quando ele se decidir aparecer quando ele aparecer logo lidamos com ele vamos primeiro apanhar então a máscara vamos apanhar a máscara e agora vamos ter que voltar tudo para trás mas cuidado porque agora o teto está a esmoronar-se pronto podemos então avançar agora aqui põe as pistolas e matam um inseto que está aqui E vamos por este lado aqui, fazendo um salto a correr. Ativamos caminho. Uma vez aqui nesta zona, vamos fazer um salto a correr. E vamos cair de costas. E seguramos-nos, que é para não levarmos com aquela armadilha. Vamos fazer um salto normal para aqui e um salto a correr para aqui. Aqui é um salto normal. E vamos tudo lá para baixo. E agora... Vamos descer aqui. E vamos pôr-nos de gatas. E apanhar este item. Voltamos um pouco para trás. E vamos passar a armadilha. Aqui a mesma coisa. Ativamos esta alavanca. E seguimos viagem. Agora é só subir aqui. E agora vamos saltar para onde está esta grade. Agora vamos lá para cima para matarmos estes insetos insuportáveis. Eles vão devir. Calma. Uma vez mortos, vamos agora entrar por esta zona. Afinal, esta é a zona do ar, não é da terra. Aqui tem outra conquista. Temos que apanhar todos os itens. Então sigam o meu caminho. Já está. Pode, já está. Já está. Agora, vamos por aqui, aqui assim, e preparem-se para matar este inseto. Pronto, uma vez morto, vamos empurrar aqui, com uma cara de tino, e vamos apanhar aqui estes dois itens, vamos lá. Agora, vamos regressar, não sei por onde, mas um pouco perdido aqui, mas devemos encontrar o caminho certo. Não é por aqui, já sei por onde que é. Não é por aqui, não é por aqui, não é por aqui. Não é por aqui, já sei por onde é que é, já sei por onde é que é a maldinha, não é por aqui. Chegámos aqui ao inicio, então vamos agora por aqui. Vamos apanhar aqui estes ítems. E agora só falta o kit médico. Oi. Então Lara. O kit médico. O kit médico. Está algures aqui. Pronto. E aí está, minha gente. Temos todos os itens. Agora vamos regressar e vamos lá para a saída, então. Estou a confirmar se havia ali alguma coisa, não há nada. Agora há aqui muita atenção. Vão fazer o seguinte, então está sempre a fazer saltinhos de lado. Mais uma vez. E outra vez. E apanhamos a máscara. Agora seguimos por este caminho. Ok, a porta fechou. Vamos cair aqui. Isto tem água, não se preocupem. Agora é só subirmos aqui. E adivinhem o que é que vamos fazer. Vamos por aqui. Mais uma sala feita. Vamos lá para cima, matar mais dois incertos. Vamos para a água, porque a água para mim é pior. Vamos agora para a do fogo. Pronto. Para subirem para aqui, têm a ordem certa. Mas eu não preciso ver a ordem, porque eu já sei tudo, não é? Mas eu acho que não. Não. Então a ordem certa é... Vamos fazer um salto a correr para aqui. Pronto. E agora um salto a correr para o outro lado da ponta, em que está a parede. Pronto. Agora um salto a correr para aqui. E agarram-se à plataforma. Agora apanham isto o mais depressa possível. E saltam de costas para a plataforma. E vêm-se embora. Aqui saltam a correr. Aqui chamam a armadilha. E voltam para trás. É impossível apanhar a cena, ok? Pronto. Agora vamos fazer aqui um glitchzinho. Para apanharmos aqui esta vidinha. Pronto. Agora conseguimos apanhar aqui esta vidinha. Não vai ser fácil, mas vocês têm que ter paciência. Mais um bocadinho. Pronto. Agora já deve dar. Ainda não? Vamos saltar mais um bocadinho. Há mesmo quase. Será que agora já dá? Exatamente. Pronto. Agora é só voltarmos para trás. Saímos daqui. Pronto. Vamos cair de costas aqui. Lembrando que esta armadilha dá um troféu. Vocês têm que morrer nela, ok? Pronto. Agora aqui tem uma situação. Vocês têm outra conquista aqui. Que têm que passar isto tudo. Até à porta da rua, né? Sem ativar esta alavanca. Eu vou vos explicar como é que isto se faz. Vamos fazer um salto normal. Agarramos-nos. Esperamos que esta armadilha se levante, ok? Quando ela estiver quase a levantar-se, vocês levantam-se. Agora fazem um salto a correr. E agarram-se a esta. Esperam mais um pouco. Levantam-se agora. E fazem um salto a correr para aqui. Agora, muita atenção aqui. Esperem que a armadilha passe. E vêm por aqui. Sempre pela pontinha. Apanham a máscara. E vamos embora. E agora sim, minha gente. Só falta a pior sala de todas. Que é a da água. Na minha opinião. Mais uns insetos. Agora vamos novamente. Para a saída. Só depois é que metemos as máscaras, ok? Depois de fazermos isto tudo. Vamos então subir novamente. Ver onde é que elas andam. Morre, bicha! Era só uma? Pensei que eram duas. O jogo está-me a trollar. Agora vamos então para a sala horrorosa. Vamos nos pôr de pendurados, não é? Quando esta armadilha da frente passar, vocês saltam. Pronto. Vamos por aqui. Sempre pela beirinha. E vamos entrar aqui, mas agachados. Apanhamos aqui uma vida que dá uma conguista. Olha que cobrido. E agora vamos para a pior parte de tudo. Vamos para a água. E agora vamos para o buraco. Assim que a armadilha estiver a vir, vocês vão. Pronto. Sem medos. E sem medos, vou entrar já neste buraco da esquerda. Pronto. Mesmo que levem dano, se preocupem com isso. Pensam nisso. Vamos ativar esta alavanca. Vamos ativar esta alavanca. E agora... Não podemos demorar muito tempo, porque esta alavanca tem tempo. Ok? Mas à partida está tudo ok. Agora vamos um pouco para a direita, porque precisamos de apanhar um item. Que está aqui. Quando a armadilha estiver a vir, vocês vão. E agora vamos respirar. E agora... Vamos apanhar este item que está aqui. Com muita calma. Precisamos de ter pressa, porque a lar ainda aguenta. Apenhamos. E agora vamos ativar esta alavanca aqui. Vamos voltar para trás. Fiquem sempre rentinhos, rentes. Aqui mesmo em baixo. Ok? Pronto. Se a armadilha vier, vocês vão. Como veem, estamos seguros. Vamos só respirar. Agora... Vamos pôr a lar aqui rentinho. Ok? E vamos passar. E vamos passar novamente aqui. Pronto. Agora vamos apanhar a máscara. E o cristal que está aqui. Primeiro ativamos isto. E vamos apanhar a máscara. E vamos voltar para trás. Só falta pouco, minha gente. Vamos fazer a mesma coisa. A Lara não está muito longe. Está ok. Vamos esperar pela próxima. Vamos só respirar. Só para garantir. Pronto. Pronto. Vamos voltar para baixo. Vamos despor aqui. E vamos fazer a mesma coisa. Sempre com calma. Não queiram avançar demais. Pronto. Agora, vamos ativar esta alavancazinha. Até daqui se houve insetos. Como é que é possível. Vamos apanhar aqui este ítem. E agora vamos embora por esta de baixo. Vamos lá então. Não se preocupem com a respiração. Porque a Lara já vai respirar já aqui. Pronto. Só confirmar se não há aqui nada atrás. Não. Basicamente a pior parte já está feita do jogo. Vamos então sair daqui. Mas vamos para trás. Porque nós não sabemos se isto é muito alto ou não. Por acaso não. E vamos então sair daqui. E matar mais insetos. Provavelmente. Pronto. Agora vamos já colocar as máscaras. Antes de irmos apanhar os segredos. É para despachar já isto. Para isso já ficar pronto. 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 Só falta uma. Pronto. O fino nível é lá em baixo. Mas agora vamos apanhar os dois segredos que faltam. Será que aquele bicho vem? Não. Está lá para isso. É só estar. Agora vamos então apanhar este segredo. O que é que nós vamos fazer? Temos que ir para ali. Então vamos empurrar este cubo uma vez. Para aqui. E vamos agora empurrá-lo para aqui. Vamos subir. Até me assustei que vinha aí um bicho. Parto destes incestos até à ponta dos cabelos. Pronto. Aí está o segredo. Já confirmar se não anda aqui nas pontinhas? Não. É apenas... Para enganar a malta. Não vi bicho-salabas. Tentou apanhar isto. Aqui temos que ser rápidos. Vamos então voltar. E agora... Nós vamos voltar para aqui. Vamos abrir a porta. Apanhámos o último segredo. Que é um cristal literalmente. Porque os ítems faltam-nos só dois. Não é aqui. Vamos subir aqui. Pronto. Agora sim... Vem o pior segredo de todo o jogo. Mas eu vou-vos explicar como é que isto se faz. Atenção, vai. Ativam esta alavanca. Ativam esta alavanca. Saltam de lado. E de lado novamente. E agora não podemos saltar para a frente. Porque a Lara tem pouca vida. Então vamos fazer assim desta forma que eu estou a fazer. O mais rápido que vocês consigam. E vamos subir esta escada. Agora aqui viramos à direita. Esqueçam o inseto que está lá dentro. Ele não faz mal a ninguém. Aquele já nem morre nem deixa morrer. E vamos por este caminho da esquerda. Cuidado com estas armadilhas. Vamos tudo até lá ao fundo. Iremos aqui à direita. Para não caímos lá em baixo. Para não perdermos muita vida. E agora é só apanharmos o segredo. Aí está. Tínhamos mais que tempo. A alavanca é só para o caso da porta fechar. Como veem a porta ainda nem fechou. Ainda dava tempo para ir ver um café. Agora é só voltarmos para cima. E acabarmos o nível. Pessoal, agora é que fechou. Vejam bem. Não se preocupem que isto tem demasiado tempo. Que é justo ter demasiado tempo. Isto é muito difícil. Agora vamos subir aqui. E vamos embora, minha gente. Lost City of Tinos. Um grande challenge para sem usar a vida. E eu consegui. Eu nem acredito que eu consegui vender isto. Um verdadeiro desafio. Só as pistolas. Tudo bem que eu gravei milhares de vezes. Mas eu não usei nenhuma vida. Nem outro tipo de arma. Por isso, tudo é possível. Primeiramente, tudo. Basta saberem as coisas. Terem força de vontade. E seguirem as minhas dicas, principalmente. Vamos então cair aqui. E vamos embora do nível. Muito obrigado por terem estado aí desse lado. Beijinhos e abraços. E até ao próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.